Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro, o tio Nitro lá do Nitro Blog, e aqui mais uma parceria com a Casa dos Quadrinhos, estou fazendo uma entrevista aqui com o Sun Sun, que é o cartunista doido demais, que é autor do super-herói Podraço, o Bota, e hoje a gente vai conversar sobre narrativa de humor, como é que cria uma piada, nós vamos conversar com os trabalhos do professor Sun Sun, que ele é professor de ilustração digital aqui na casa, já há vários anos, os alunos adoram ele, e nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho dele e um pouquinho do, vamos falar também um pouquinho de humor. Então, grande Sun Sun, tudo tranquilo? Tudo bom, tudo ótimo. Beleza, beleza. Então, se apresenta um pouco para o pessoal, o que que você, como é que, como é que você entrou, eu gosto de sempre te perguntar, como é que você entrou nessa história de fazer cartoon, você, quando você era pequeno, você falou assim, ah, você tinha 3 anos, quando eu crescer, serei como em fio. Não. Não, foi benção não. Então, como é que foi? Foi benção. Meu, né, meu nome é Felipe Sun Sun Sun, Sun Sun, né, e comecei na, sempre desenhei, então, acho que, né, todo menino sempre desenha quando é moleque, só que, a única diferença da gente que continua fazendo quadrinhos é que nunca parou, né, o resto das questões para. Mas, o meu sonho, quando eu queria mesmo trabalhar com desenho em quadrinhos, fazer quadrinhos, era, eu queria desenhar o Homem-Aranha para mar, viu? Ah, sim. Era para isso que eu desenhava. Ah, para fazer quadrinhos de heróis? Que interessante. Eu queria desenhar o Homem-Aranha para mar. O Homem-Aranha? Você não queria nem heróis, você queria o Homem-Aranha. Não, era o Homem-Aranha, eu queria desenhar mesmo. Ah, legal. E aí, muito novo, sempre desenhando, 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 mas meu traço sempre foi, assim, mais cartulesco, eu sempre gostei dessas coisas, mas na minha cabeça, eu queria, era isso. Que legal. E aí, à medida que eu comecei a levar o desenho um pouco mais acerto, eu entrei aqui na casa, comecei a fazer curso, é, fiz o, né, o artístico, eu lembro quando tava fazendo o Artístico 2, onde a gente conhecia materiais, guache, óleo, pastel, eu tinha um professor que era o Eduardo Bernardes, e ele ficava assim para mim, você quer desenhar um Homem-Aranha para mar? Eu falei assim, é, é o que eu quero. Aí ele falava assim, não, tudo bem, se você quiser desenhar um Homem-Aranha para mar, você vai conseguir, você come feijão com arroz, vambora, você vai conseguir, mas, cara, se você quiser desenhar para um Homem-Aranha, fazer uma coisa, você já tá quase ali, você tá na porta. E aí, eu comecei a pensar, e realmente o que eu gostava de ler era Aragonês, Lucky Luke, Tim Tim, Asterix, eu gostava do Homem-Aranha, é claro, mas... Mas era, como é que é, olha, você tá falando uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, né, Eu trabalho muito com escrita. Em escrita, chega um ponto que o escritor, o roteirista, ele descobre a praia dele. Então, tem a galera que é mais humor, tem a galera que tem mais a manha com drama, né, tem os monstros que fazem qualquer coisa, mas a maioria das pessoas caem entre humor ou em drama, né, Ou em drama, ação e tal. Como é que é para o ilustrador? Você chegou a tentar, Chegou a tentar, lógico, você fazia aqueles desenhos realistas? Fazia. Mas você se sentia como mais confortável fazendo o traço de cartoon, assim, se sentia mais solto? Como é que você se descobriu, assim? Eu fazia, certamente, não só sai mais fácil, com mais naturalidade quando você faz uma coisa, Você vê que você tem facilidade, como eu lutava mais com o meu desenho quando eu tinha que fazer uma coisa mais realista, Não pelo fato de ser difícil, mas pelo fato de que me agradava menos, me agradava menos. Te dava menos prazer, né? Isso. E até quando você via o resultado final, aquilo não te empolgava quando você vê, por exemplo, o bota. Quando eu pego um desenho caligráfico ou do em fio, eu fico maravilhado com essas coisas. Quando você vê uma vaquinha, né, que você gosta muito de... Olha, gente, isso é uma coisa sensacional do Sunsa. Ele tem um Instagram só de vacas, de ilustrações de vacas. É magnífico esse trabalho dele. Eu acho que você ainda está no começo dessa exploração de vaca ou já tem vários anos que você desenha vaca? Tem muito tempo, é porque é meio que vou fazendo, teve épocas que eu desenho mais vacas. Mas essa coisa das vacas começaram aqui na Casa de Quadrinhos. Sim. Eu estava dando aula e uma das alunas me pediu, falou assim, Ah, professor, deixa eu ver seu sketchbook. Eu falei, claro. Passei meu sketchbook. Você já tinha vaca. É, aí eu chegando aí e falei assim, Pessoa, por que você gosta tanto de desenhar vaca? Eu falei assim, não, mas eu não gosto de desenhar vaca. Não, olha aqui, aí, vaca, vaca, vaca. Mais outra vaca. Eu fiquei olhando aquilo ali e falei assim, gente, eu gosto mesmo de desenhar vaca. Não, e é legal, e assim, a início, quando eu vi, de início, me lembrou um pouco, assim, Disney. Aquelas vaquinhas da Disney com as ancas bem grandes, assim, tipo o Touro Ferdinando, ok? Exato. Não sei se você conhece o desenho animado. Mas é genial isso. Então você tem o Instagram que é só de vaca. Tem o Instagram da vaca. I Draw Calls. I Draw Calls. Eu desenho vacas. Eu desenho vacas. Então, pessoal, segue lá, que eu acho que é o único Instagram de ilustração de vacas do mundo. Então, olha... E eu, depois que eu abracei essa ideia assim, ah, eu desenho vaca, comecei a desenhar vaca mesmo, criei o Instagram, comecei a fazer publicação. Eu descobri o tanto de gente que ama vaca. Existe todo um nicho de amantes de vaca. Aí eu descobri as associações dos desenhos de vaca, fui em vários congressos, o Congresso Internacional, The Call International Drawing Association. Então tem os ilustradores, os vacionistas. Os vacionistas. Os vacionistas. Os vacionistas. Não, um tanto de perfil do Instagram que posta só foto de vaca começou a me seguir. Aí já apareceu gente assim com tatuagem das suas vacas, assim, aqui, olha... Eu tenho duas vacas do SUS aqui e aqui. Não, e eu vou em evento de quadrinho, vou na CXP... É, o homem dá as vacas. A galera compra as vacas, chama atenção, fica com vontade de ter vaca, vende poça de vaca. Legal. Se bobear a vaca hoje em dia faz mais sucesso que o bota. Ah, vai mais sucesso que o bota, ótimo. Então... Aí, gente. E é legal porque o cartoon, né, aí vou dar as filosofadas do tio Nitro. O cartoon, como ela é livre, como ela é absolutamente livre, né, o cartoon não tem regra. Não tem regra. O cartão não tem regra. Você tem cartoonistas monstros que fazem tiras... Eu não sei se eu posso falar fodássica, mas tudo bem. Basentina fodássica com bolinha, com tracinho, né. Às vezes com nada, não desenho, né. E outros assim, tipo Calvin, né. Inclusive faz só com os balões, né. Só com os balões, não tem nem personagem. E também tem, né, tem, pô, você tem Laerte, você tem Phil, você tem Calvin, né. Calvin Haroldo. Calvin Haroldo, né, que o traço é uma coisa medonha. Então não tem. Aí eu acho assim, filosoficamente, eu acho que é mais fácil do artista explorar a alma dele. Botar o que tá dentro, assim. Seja, mesmo que for uma coisa muito doida, ele bota, né. Melhor do que aquele quadrinho realista, tem que seguir um monte de regrinha e tal, né. É, não, tem, né, artista, tem desenhista que se enquadra bem nessa... É, não, sim, sim, nessa praia, né. Mas não adianta você lutar contra o que você tem pra dizer, né, o que você tem dele. Então... A sua natureza, a sua essência, né. A minha natureza é de fazer piada. Eu faço piada, contudo, eu brinco, contudo, até com coisa séria. Então não tem jeito de eu lutar contra isso, né. Entendi. No meu trabalho, ele tem que ser engraçado, tem que ser aguçado, né, implica... Porque o humor nem sempre é só risos e entretenimento, né. Às vezes ele é um humor que você vai rir, mas é um finetado ao mesmo tempo. É, é... Tomar um suco ao mesmo tempo. É... O humor sempre... O humor sempre... Outra filosofia. O humor sempre tem um alvo, né. Ele sempre tem um alvo, né. E... E ele é uma... O Alan Moore costuma dizer que... Nada... Quando o Shakespeare falou... Eu acho que é o Shakespeare. Não sei se eu tô misturando tudo, já tô bem já. Mas que a pena é mais forte que a espada... É porque na época dele, teve um cara, um poeta, que um senhor Feudal mandou matar o cara. E o poeta fez um monte de piadinha e botou o apelido no cara, tipo assim, de cotoco. Que o... Era pititinho. E isso espalhou, todo mundo riu e tal. E o senhor Feudal acabou sendo deposto por causa dessa piada. Ele perdeu a autoridade. Ele era brutal. Mas ele perdeu a autoridade com o cara, fez uma piada com o cara. Então o humor também é uma arma. Né. Uma arma forte, poderosa, de crítica. E eu acho que é legal ter esse... Eu acho que vale tudo. Eu acho que vale o humor sem noção. E o vale o humor, né? De... 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 e os Fradinhos, né? Que é o... que é o... Humor social, né? Que falava da... Da... Da nossa vida, do... No nosso dia a dia. E aí serve... Você a podreira. É. Âza podreira, também ele adorava, né? É, adorava. O lado escatológico. Adorava meleca, cotó, pus, ele adorava... Legal. Blood. Nossa, muito massa. Música